Música Salvou e também me transformou Por isso eu alegre estou Vai Levi, pode contar-me A razão de estar alegre assim Pá, 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 pá Cristo um dia me salvou E também me transformou Por isso eu alegre estou Bom dia, minhas virtuosas Já temos vida rolando por aqui E ele com o prendedor Gente, qual é a criança que não gosta De um prendedor? Me conta, mãezinha Se não é tão fácil interter uma criança Com um cestinho de prendedor Tem uma bacia aqui também Porque eu já estava ali fora Gente, eu estava falando com a mãe Com a minha irmã No grupo que a gente tem Que dia mais maravilhoso Que está aqui hoje Mais maravilhoso mesmo Ele está fresquinho aqui fora Tem sol E não tem aquele ventão Sabe? Então está ótimo para deixar a casa aberta Porque com aquele ventão Vem poeira da rua para dentro de casa E também leva as coisas Tudo dentro de casa Porque derruba quadro Derruba tudo Porque aqui o vento é forte Mas olha esse céu Que não tem uma nuvem Mulherada Tira foto desse céu Porque ele é digno De tirar uma foto Olha que coisa mais linda Gente E aí E o cheiro que está vindo Dessas roupas aqui fora Ai que delícia Gente Ó Aí está tudo estendidinho Tem duas máquinas aqui Toalha Toalha de banho É isso que Eu bati agora De manhã cedo Gente Fui levar o Davi A Yasmin E deixei batendo Essas roupinhas Sabe? Deixei batendo tudo isso aqui Então está tudo aqui Estendidinho E aí o Levezinho Aproveitou e pegou Para brincar esse aqui Ó E aí agora Gente O que eu vou fazer? Ó Fica a sala Afaxinadinha, né? Que a usinha está lá Dá para espiar ela ali Pelo espelho Ó Arrumando o quarto E organizando o quarto deles, né? E aí, gente Eu vou pegar o meu quarto agora Cozinha também Está tudo em ordem Já levantei lixinho Porque higienizei, né? E aí eu vou Arrumar o coisinha do cabelo Que eu vou prender meu cabelo, gente Deixa eu ligar aqui Para ficar mais claro para vocês Agora sim A paz do Senhor Gratidão por mais um dia, né? Virtuosas Sejam bem-vindas a todos Aqui na minha casa No meu lar Com a minha família, né? Sejam bem-vindas a mais um dia De vlogmas, né? Aqui no canal Sejam bem-vindas a todas as mesmas E aí E aí São bem-vindas a todos E aí 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 É contagem regressiva aí, né? Pro Natal, né, gente? 15 dias pro Natal. Muito rápido. E aí, gente, eu vou pegar meu quarto agora. Eu quero colocar roupa de cama nova, que eu ganhei da Virtuosa. Vou colocar o empreendedor ali fora. Quero colocar roupa de cama nova, que eu sou ansiosa, né, gente? Pra essas coisas, já quero usar. E aí, mas aí pra isso eu vou limpar bem meu quarto, gente. A parede do meu quarto, tô precisando ser limpa. Vou ver se eu consigo limpar agora. Vou pegar cloro e vou me enfiar lá dentro do quarto. Vou tirar tudo de dentro do quarto. A parte toda do Levi pra cá. Daí eu já limpo, passo... Limpo, né? Tá sempre limpinho, mas eu vou limpar. Trago aqui pra fora pra ficar com espaço lá dentro. E vou pegar ali a parte da minha parede, que tá mofadinha desde os dias que tava chovendo muito. E eu fui enrolando, enrolando, enrolando e não peguei, né? E verdadeiramente pintar o quarto, gente. Eu não sei se eu vou ter que me animar a pintar ou o que eu vou fazer. Porque marido, nessa época agora de dezembro, gente, é muito trabalho. Trabalho pra cá, né, pra gente. Porque vídeo todos os dias e tudo mais, então exige bastante. E trabalho pro marido, gente, né? É porque... Nossa, ele trabalha bem mais. Mas principalmente esse ano, trabalhando com vendas. Então, assim... Não teremos folgas nos finais de semana até o Natal. Então, assim, o marido não vai folgar nos finais de semana até o Natal. Então, vai trabalhar domingo, vai trabalhar sábado, domingo, todos os dias. Então, é bem pesadinho. Então, eu não posso contar com ele pra quase nada aqui em casa, né? Até porque ele também tá chegando tarde. Então, eu vou lavar a parede, vou deixar bem limpinha. E vou ver, gente, se eu arrisco pintar ou se vou mantendo assim até que passe essa época agora, que é mais tumultuada pra tudo, né? E aí, marido consiga pintar. Vamos ver. Então, é isso, gente. Espero que vocês gostem de passar mais um dia com a gente aqui em casa. Eu vou começando a tirar a cortina agora. Só vou tirar a cortina mesmo do meu quarto, minha cortina cinza, né? Vou colocar aqui na máquina já pra ir batendo ela. Bem lavadinha, né? Enquanto isso, eu vou fazendo as coisas lá no quarto. Eu vou mostrando pra vocês, assim, conforme tudo vai acontecendo por aqui. Se inscreva no canal, mulher, se você ainda não é inscrita. Será muito bem-vinda aqui ao canal. Ative o seu sininho de notificação e me siga no Instagram, que é esse que tá linkado aqui embaixo. Sejam bem-vindas todas as que estão chegando. Sou muito feliz com a presença de cada uma de vocês. As minhas antiguinhas. Muito obrigada pela fidelidade de vocês conosco aqui no canal, né? E a gente tem vlog quando, gente? Todos os dias. Eu disse todos os dias nesse mês de dezembro. Aqui no canal nós não vamos fazer só até o Natal. Aqui no canal o vlog não se estende, minha filha. Vai até o ano novo. Todos os dias de vídeo novo aqui no canal. Aqui no canal. Tchau. 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 Gente, olha como tá feia essa parede. Faz bastante tempo que eu não pego parede, né? Porque com levezinho, gente, não é fácil, né? Daí agora ele praticamente prende ele lá na sala com a Kel. E aí agora eu vou pegar. Olha que feio que tá, tá vendo? Ó, tá bem feio, gente. Isso aqui tudo é de dias de muita chuva. A gente tem tido muitas chuvas. Chuvas em excesso. Chuvas que a gente não tinha durante todo o ano, sabe? É mais no inverno, né? Mas agora não. A gente tem tido chuva fora do inverno. Muita chuva. Então ficou assim, ó. Pegou esse mofo, né? Aqui na parede. Então eu vou limpar toda. Ó, e tem ali em cima. Olha ali que coisa mais feia, gente. Ó, então é toda essa parede aqui que eu vou limpar. Tá vendo? Ó. Muito, muito, muito feia ela tá. Essa tinta, ela é uma tinta bem ruim, anti-mofo. Tá até saindo de baixo, ó. Que a gente colocou um tempo atrás. E a gente tem aquela tinta maravilhosa que a gente pintou a casa. Que tem que pintar o quarto, né? Mas aí com o tempo, né? A gente vai ver se eu que vou vir pintar ou se o marido vai conseguir. Depois dessas festas todas, né? Passando esse ano. E aí no início de 2022 a gente pintar esse quarto. Mas por enquanto eu não vou ficar com esse quarto desse jeito. Consegui tirar os momentos. Decidi hoje e eu vou batalhar. Vou guerrear essa guerra, gente. O que que eu vou fazer? Cloro, tá? Eu vou colocar uma máscara. Eu vou respingar um pouco de cloro aqui. E depois eu vou vir com água, cloro e detergente de louça. E vou esfregar isso aqui. Tá bom? Mofo não tem outra coisa que saia a não ser cloro, gente. Não tem jeito. Vinagre? Vai. Mas não é a mesma coisa. Eu vou colocar uma máscara e vou vir aqui pra dentro. Aproveitar que o dia tá bem lindo. Aproveitar que não tem aquele ventão. Então eu consigo ficar com a janela aberta pra sair também o cheiro depois, né? Evaporar o cheiro. Aí eu já vou passar um multiuso nos meus vidros. Os vidros da janela aqui duram muito tempo. Mas aí eu vou passar um multiuso já nele todo aqui também. Tá bom, gente? Então é isso. Eu já tô aqui. Eu já tirei os móveis daqui do Levi, ó. Tem um pouquinho de sujeirinha aqui, mas não é muita coisa. Já limpei essa parte aqui, tá limpinha. Ó, essa parte aqui... É só aquela parte ali, gente. Essa parte aqui tá toda limpinha. Não precisa nem chegar perto. Já tô com as capinhas de almofada que eu vou trocar essas almofadinhas, né? E aí já vou tirar essa roupa de cama daqui também. Tá bom, gente? Então é isso. Vou tirar a roupa de cama, vou erguer isso aqui e vou colocar o cloro. E vou mostrando assim por etapas pra vocês. Vou colocar um aventalzinho pra não manchar meu vestido. Acabei de mandar uma foto pro marido dizendo, inacreditável, que no inverno eu lavei toda essa parede, gente. Eu tô de máscara, por isso que tá saindo essa voz assim. E agora já tá assim de novo. Mas também faz bastante... já faz bastante tempo que eu não pego essa parede. Ó, nessas partes mais difíceis tô vindo com cloro pronto. Só vou fechar um pouquinho pra não vir vento nos meus olhos com cloro. Puro, tá, gente? Tô de máscara. O Levi tá longe daqui. Tá lá na sala. Então nessa parte aqui, ó, vou vir todo assim. E vou deixar agir um pouco, gente, isso aqui, tá? E eu vou lá, vou pegar água, vou botar bastante detergente de louça. Naquela água. E aí eu vou vir esfregar isso aqui. Que eu consigo esfregar com a mão, vou esfregar com a mão. Que não der o esfrego com a vassoura. Que não der o esfrego com a mão. Que não der o esfrego com a mão. I can't help you out 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 Here we go, here we go again Time is up and I'm calling up my friends Ain't no wonder why, ain't no one to ride to Here we go, here we go again Call me up and you wanna be my friend I'm the one you ride, I'm the one you ride to If you Bye 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 Gente, super atrasada. Eu vou lá buscar o Davi na escola. Mas consegui concluir, gente, nem parece mesmo o quarto. Tá vendo ali, ó? Fica feinho porque tá saindo a tinta de baixo. Esse quarto já foi um azulão bem forte. Quem é mais antiga aqui do canal vai saber de tantas transformações que já aconteceram aqui no canal. Tô até pensando em fazer um tour atualizado agora de 2021, gente. E já mostrando aquilo que eu vou, pretendo, em nome de Jesus, com a força do Senhor mudar em 2022. De repente eu vou fazer isso aí. Se vocês quiserem coloca eu quero vã aqui embaixo que eu vou fazer, tá? Olha que coisa... Gente, mas eu preciso que vocês prestem atenção que coisa mais linda é essa roupa de cama. Olha que coisa mais maravilhosa e mais perfeita essa roupa de cama, gente. Ela é dupla face, eu nem sabia. Ela tem esse outro lado que é bem diferente desse lado. Dá pra usar desse lado aqui. Gente, ela é perfeita. Coisa mais linda. Obrigada, Fátima. Obrigada, virtuosa. Eu amei. Coloquei só essas duas almofadinhas azul. Não coloquei nem manta nem nada porque ela já é linda por si só, gente. Saiu um pouco mais daquilo ali porque eu quase furo a parede, né, gente? Limpando. Mas tá tudo limpinho. Tudo limpinho mesmo. Os vidros. Lavei a cortina daqui. Tá sem a cortina agora. A cortina que eu digo da janela mesmo, né? Da própria janela, né? De PVC. Tá limpinha. Falta colocar agora a cortina depois aqui, né? Ó, a parte do Levi. Gente, lavei tudinho. Essa que sai aqui. Lavei também. Tá bem limpinha. A parte dele aqui. Paredes, gente. Nem parece mais. É um quarto novo, pode dizer. Temos um quarto novo, né? Olha esse piso. Bem limpinho. Coloquei esse tapetinho mais clarinho que eu tirei o rosa pra lavar. E eu amei, gente. Amei, gente. Sério, olha que coisa mais linda. Nossa, tô apaixonada por essa roupa de cama. Apaixonada. Muito linda. Depois é só colocar a cortina e eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, eu já voltei com o Davi e já passei um pano na casa todinha. Então, eu vim passando um pano fresquinho na casa com aquele uau, né? Nossa, fica tão cheiroso aquele uau, né, gente? Como é gostoso. E aí, essa semana, a gente faxinou então o quê, gente? A gente faxinamos pesado já pra Natal mesmo, né? Assim, eu vou pegar, mas não essa faxina assim detalhada novamente pro Natal, gente. Tipo, cortina, janela, aqui na sala, não vai acontecer, né? Aí tá tudo organizadinho, ó. Tudo limpinho. Aí, semana que vem, eu vou pegar então a cozinha. Passei um pano. Aí, passei um pano. Olha, gente, tá tudo bem limpinho. Aí, semana que vem, gente, temos então, de faxina assim completa, pesada pro Natal, cozinha, a lavanderia ali, né, e o quarto das crianças, né? Porque a gente pegou a sala e o meu quarto. E aí, banheiro é toda quinta-feira, faxina pesada, não tem o que fazer, né? Então, aqui tá tudo limpinho, tudo organizado, ó. Gente, sabe o que que é a vantagem? É que eu tenho almoço pré-pronto. Tenho carne pronta e feijão, fazer um arroz, uma salada, uma verdura, sabe? E aí, já vou tá tudo prontinho. Então, pra cá tá tudo em paz, gente. Tudo organizadinho. Já deixei minha máquina até instaladinha ali, porque eu vou lavar, né? Vou lavar coisinhas agora à tarde, aproveitar esse tempo maravilhoso que tá. E aí, passei pano em tudo. Passei pano aqui no quarto deles também. Só passei o pano mesmo. Bem passado, assim, porque tá tudo organizado, né? Semana que vem, isso aqui tudo eles pegaram. Semana que vem, o que eu quero pegar com eles é, vou arrastar essa cama, que eu não arrastei hoje. Eu só aspirei embaixo dessa e pra cá e não arrastei essa. Aí, quero aspirar bem as grades, tudo, né? E as gavetas, gente. O que mais eu pegar aqui é, porque, ó, a parede é bem limpinha, tá vendo que o marido pintou aqui, só faltou pintar aquela partezinha ali, ó, que ele não tinha pintado. Então, só faltou pintar aquela partezinha ali. Mas do demais nem tem, assim, tá tudo bem, essa tinta aqui é maravilhosa. Aí, tá... Mas aí tem que limpar ventilador, semana que vem, enfim, né? Ó, mas tá organizado, tá bem direitinho, gente, graças a Deus. E o banheiro também, né, gente? Faxinei o banheiro ontem. Então, hoje foi só aquele tapinha e passei um paninho também pra manter. Dá aquela sensação de paz que só a gente dona de casa conhece, né, gente? Que delícia. E... As crianças estão ali... Ali fora um pouquinho. Mas já vão entrar, eu vou fazer nosso almocinho e já vão entrar. Só porque... Eles estão esperando a Yasmin. O que eu ia dizer pra vocês, gente? Dá uma sensação de paz tão gostosa, né? Essa semana eu tinha mesmo como a pretensão, assim, dessa batalha, gente, da sala, porque cortina e a janela estavam me agoniando muito. E o meu quarto, aquela parede, tava me agoniando muito, gente. Vocês viram o estado que tava aquela parede e o estado que ficou agora. Ficou um quarto novo, né? Limpinho, limpinho, limpinho. Tem que pintar? Tem que pintar. Mas pelo menos não tem nada de mofo. Tá tudo muito limpinho. E aí é essa cor que eu vou passar no meu quarto. Esse gelo maravilhoso, né? Vai ficar... Vai ficar um espetáculo a hora que a gente limpar, gente. Vai ficar verdadeiramente muito bom. E aí o meu quarto também, cortina limpa, janela limpa. Então nada disso eu faço pro Natal agora, gente. Não pega... Na verdade eu não pego não pego assim cortina, janela, nem nada nem pro final do ano. Né? Agora a gente já pega faxina, mas não pega essa faxina pesada, né? Assim de limpar janela, tirar cortina, não. Isso aí eu já tô concluindo mesmo pra Natal e Ano Novo, né? E aí semana que vem fica então essas outras partes da casa. E assim a gente vai indo, né, gente? Vai mantendo tudo organizado, tudo em ordem e pegando aquilo que precisa ser pego, né? Que aí fica bem mais fácil da gente conservar e tudo mais também. Vou ver agora aqui, vou tomar um cafezinho. Começou aquele vento que eu falei pra vocês que não tava, começou agora aqui. Eu já tenho que fechar um pouquinho assim, senão as minhas plantinhas sofrem que delas fica um balão santo. eu vou tomar um cafezinho agora e vou ver o que eu fiz de verdura ali pra nós, de legumes, no caso, né? Eu fiz carne com batata entre a noite e já pensando, eu disse, não, eu disse, vou deixar pra amanhã meio dia, eu tô tentando fazer assim, sabe? Quando eu tenho faxina pesada no outro dia, que eu sei que eu vou fazer a faxina pesada ou que pelo menos pretendo fazer, eu tenho que fazer janta nova, né? Porque marido leva comida, né? A gente chama aqui de vianda, marmita, né? Ele leva pra almoçar e depois, coisa boa, ele come uma comidinha novinha, né, gente? Já que meio dia ele aquece mesmo a comida, né? Então aí, esses dias em que eu tava tendo essa faxina pesada, tipo, na sala e hoje no quarto, eu já me preparei à noite, já deixei a proteína pronta, sabe? E o feijão. Então aí fica bem mais fácil agora, né? A gente não me canso tanto agora. Almocinho de hoje, então, ó, carne com batata. Acabei de aquecer. Acabei de fazer um arroz novinho também. Feijão. Saladinha. E batata doce cozida, gente. Não vai ser esse o nosso almocinho. Não vai ser esse o nosso almocinho. Não vai ser esse o nosso almocinho. Gente, assisti esse filme que eu mostrei pra vocês aí no iniciozinho, imperdoável, né? Nossa, gente, que desfecho do final do filme, assim, muito interessante. Bom, gente, Sandra Bullock, né? Eu não vi ainda o filme ruim com Sandra Bullock. Então, sempre que tem ela na capa, eu já tô assistindo o filme. E eu gostei bastante, assim. O final do filme é bem interessante, bem surpreendente. E o contexto da história do filme é muito emocionante. Assim, a história, né, do filme é muito emocionante. O que que ele tá fazendo do bicho pra árvore de Natal, gente? Acho que ele não vai dar. Ó, ó lá, ó. Temos um bebê lá. Eu vou botar o meu pãozinho a crescer, gente. Aqui, eu vou fazer um pãozinho sem glúten. Vou botar ele a crescer e aí vou com o levezinho lá fora um pouquinho pra ele... Ver se ele quer caminhar um pouquinho lá na quadra, ver se ele quer dar uma voltinha, sabe? Aí, aí, enquanto cresce o pão, né? E aí a gente tava ali, gente, só assistindo. E agora ele tá ficando chateado, porque eu já falei pra vocês que nada prende ele, né? Eu peguei as dicas de vocês, de coisinhas de programação pra colocar pra ele. Gente, até agora ele não gostou. Mas ele tá chateado também, porque tá vindo as presas dele agora. As presas é difícil, né, gente? É bem complicado, né? Mas eu vou fazer o pãozinho agora aqui, ó. Vamos fazer o pãozinho pra nós ir lá fora? Não. Não? Vamos fazer o pãozinho pra nós ir lá fora? Vamos? Vamos? Vamos só fazer o pão bem rapidinho? E aí nós vamos lá fora? Pode ser? Pode ser, meu amor? É? Não? Porque aprende a falar, né, gente? E a primeira coisa que eles aprendem é o não. Por quê, gente? Tanto que a gente repete pra eles não, 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 não. Vou pegar aqui o ovo. Vou mostrar os ingredientes que eu vou usar pra vocês, tá? Esse pãozinho sem glúten aqui é diferente do outro que eu fiz. Esse é um que eu fiz esses dias em estilo bisnaguinha e a massa é muito gostosa. Agora eu vou fazer ele inteiro mesmo pra gente tomar um café-janta aqui. Hoje, gente, hoje eu não venho pra cozinha fazer janta. Hoje vai ser um café-janta pra todo mundo. Ó, gente, a gente vai começar colocando aqui, então, mais ou menos 200 gramas, né? 200 gramas de farinha de arroz, tá? Vamos estar colocando aqui também 50 gramas de polvilho azedo. Eu vou estar colocando aqui 80 gramas de maisena, tá? De amido de milho, né? De açúcar, a gente vai estar colocando 40 gramas. Vou colocar o sal, né, gente? Aí é meia colherzinha de chá de sal. Aqui a gente vai usar, gente, uma coisa chamada goma xantana. Quem trabalha com, assim, coisas sem glúten, né, geralmente usa, tá? Pra dar liga. É 5 gramas. Esse meu aqui tem 7, então eu vou medir mais ou menos, assim, 5 gramas de goma xantana. Botando todos os secos primeiros, tá bom? Todos os secos. Aqui a gente vai trabalhar com os dois fermentos. Então eu vou trabalhar com 7 gramas de fermento pra bolo. Eu vou deixar os ingredientes todos anotados no box de informação, tá, gente? E vou usar o fermento pra pão, então, que aí é as 10 gramas, né, que vem num pacotinho desse aqui. Todos os secos estão aqui. Então agora a gente vai misturar eles, bem misturadinho, né? Agora 50 ml de azeite ou óleo que tiver em casa. Pode ser até margarina e manteiga derretida. Um ovo. Vou misturar isso aqui agora. Agora dá uma incorporada, né? Aí agora aqui, ó, eu vou tá utilizando 250 ml de água morna, gente. Bem morninha mesmo. Aquela temperatura bem gostosa, sabe? E aí vou mexer agora isso aqui, gente. Mexer pra incorporar tudo. Não precisa usar a batedeira, tá? É só mexer, 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 mexer bem. Até a massa ficar bem lisa, bem homogênea. Gente, eu confesso que hoje tá me faltando jamuque, viu? Tô com os braços muito cansados de ter lavado as paredes lá, né? Ó, mas logo ela fica, ó, logo ela fica uma massa bem bonita, tá vendo? Aí eu vou colocar nessa minha forminha aqui, ó, de pão. E eu vou colocar num lugar mais quentinho, assim, gente, por 30 minutos, tá? Mais ou menos assim, eu ia ter ele dobrar de tamanho, né? Pra gente pôr pra assar depois. Ó, gente, coloquei dentro dessa forminha que fica mais fácil, né? E aí tá vendo aqui, ó, o tanto. Vou cobrir com paninho, né, gente? Vou deixar agora esses 30 minutos ela descansando mesmo. Tu vai correr? Vai correr, vai, amor. Corre com o Manu, corre. Vai correr com o Manu, vai. Vai correr com o Manu, vai. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Pensa que não gosta de uma fruta, gente. Gelada, então, ele ama. Ele ama pêssego. Nossa! Sabe qual fruta que ele não é muito chegado? A banana. Ela pura, sim, mas na panquequinha de manhã ele ama. Ah, ah, não, se confundiu, botou a pedra na boca. Ah, 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 ah O vento já começa a dar uma esfriadinha, já tem que entrar com eles por conta das tosses, né? Pra não dar tosse. Gente, 20 minutos e olha o tanto que cresceu o pão. Bom, nossa, cresceu muito, muito, muito. Aí eu coloquei aqui o forno pra aquecer. E como eu vou fazer um único pão, né, gente, meu forno é grande. Então eu vou aproveitar que eu tinha duas bananas muito maduras ali, muito maduras ali mesmo. Então aí eu amassei elas com garfo mesmo aqui, coloquei dois ovos, meia xícara de óleo. E eu vou aproveitar pra fazer um bolinho de banana, assim, com o que tem, sabe? Eu tenho um pouquinho aqui de farinha de arroz, nem sei a quantidade ainda que eu tenho aqui, gente. Aí eu vou colocar aqui, ó, eu tenho aqui uma xícara bem certinha, gente, de farinha de arroz. Aí em vez de eu colocar polvilho agora, aí eu vou colocar aveia. Sabe? Vou fazer um bolinho, assim, de aveia, vou pegar iogurte. Ó, gente, coloquei uma xícara de farinha de aveia também. Então uma xícara de farinha de arroz, uma xícara de açúcar. Coloquei três colheres de sopa de iogurte integral. Aqui é canela. Fermento em pó, né? Sempre uma tampinha ou uma colher de sopa bem cheia. Dois ovos, a banana amassada. E aí vou ver o que vai precisar aqui de líquido. Coloquei meia xícara de óleo também, né? E aí o que precisar de líquido, gente, tanto dá pra colocar água, pra quem for intolerante à lactose, quanto dá pra ir colocando leite. Ó, gente, ficou bem linda a massa. Eu coloquei só um pouquinho de água mesmo, porque eu coloquei um pouquinho de goma xantana, mas nem precisa, tá? Que a aveia já dá uma firmada. E aí quem vai fazer bolinho de aveia e vai fazer... Pode comer glúten, né? Pode fazer com farinha de trigo integral também. Pode fazer sem farinha de trigo nenhuma, só aveia, banana, né? Açúcar. Eu já quis aproveitar aquele pouquinho que eu tinha ali de farinha de arroz, sabe, gente? E aproveitar, o meu forno é grande, então a gente vai usar o forno, vai gastar a luz. Então já fazemos, assim, duas receitas, né? E aí fica tudo certo, né? Tô correndo, gente, porque meu pão vai estourar ali, que ele não para de crescer. Vou colocar aqui, então, gente, ó. O pão e o bolinho. Eu vou assar esses dois, assim, de uma vez, ó. Bonito, né? Vou assar ali esses dois de uma vez. Então, e assim que estiver pronto, eu já mostro pra vocês, gente, só. Minhas virtuosas que não podem com glúten. Olha esse pãozinho, que coisa mais linda. Coloquei aqui em cima, gente, só pra ele já ir sugando a umidade, né? Aí eu tirei ele primeiro, e o bolo ficou mais uns cinco minutos, só pra dar uma dourada. Gente, aí agora eu vou desenformar ele aqui. Mas ele tá quentinho ainda. Mas eu arrisco desenformar assim mesmo, porque a gente unta ele e coloca açúcar. E aí ele dá pra desenformar, sabe? Muitos anos que eu não unto com farinha, porque assim eu consigo desenformar o bolo quente ainda. Levi tomou banho, pediu mamar, tomou uma mamadeira, né? Sim, mamar de mamadeira. Aí ele tomou uma mamadeira e vem pra teta. Mamou um pouquinho, eu fiz a lavagem do narizinho, tudo nele, e ele, ó, capotou, gente. Dormiu. As presinhas dele estão incomodando muito ele. A gente mudou até o cocôzinho dele, acredita? Tá fazendo mais cocôzinho no dia. Ó, já caiu. Vou pegar aqui só pra... Olha aí, mas olha ela. E olha a fumaça, gente. E o cheiro de banana. Precioso. Gente, olha aqui. Passei uma margarinazinha, uma manteiguinha, né? Olha aqui. Olha esse pão, Brasil. Que delícia. Já estamos tomando cafezinho, o bolo ainda nem partimos. Sem o Levi Zocco. Mas depois ele acorda e toma café. Que a Elzinha acabou de parar de comer, porque a gente disse que ela faz muito barulho comendo. Que ela é oprimida. Aham, que ela é oprimida de nossa casa. Ela foi uma... Ela foi oprimida agora. Agora ela tá controlando como é que ela come. Porque nós estamos escutando o som da mochigada dela. Acho melhor eu botar a brindinha ali, a minha irmã ali, ó. Pra gente escutar, daí disfarça. Gente, estamos aqui, ó. O pão ficou um espetáculo. Muito bom. Podem fazer, né? Quem come aí, quem não pode com glúten. Gente, ficou maravilhoso. Muito bom mesmo. Agora, o bolo, gente, se superou. Gente, iogurte em bolos é sucesso. Sucesso. Gente, pensa na maciez desse bolo. Pensa na maciez desse bolo e multiplica. Ele tá um espetáculo. Eu fui fazendo assim só com o que tinha, né? Tô achando até que eu vou deixar a receitinha também aqui no box de informação pra vocês. Porque vale a pena fazer. Tá muito gostoso. Muito bom, filho? O Davi não para de comer, no caso, né? Muito, muito, muito bom mesmo, gente. Nunca, nunca se esqueça. Que Deus ama vocês. E nós também. Gratitão e tchau. Tchau! 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 Tchau.